Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública vão apoiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que passam pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As ações começam no dia 12 de junho e seguem até a final da Copa do Mundo no dia 13 de julho. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional também atuaram juntas no ano passado, durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal e a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.